Música Valeu, Egenor, boa tarde. Boa tarde. Inestiu esses trabalhos aí, agora uma competição diferente, a sul-americana. Um pouco para quebrar aí a sequência no campeonato brasileiro. É uma competição importante e o que se espera aí, você principalmente, que está sendo um dos grandes nomes do Joinville, para essa partida de quinta-feira? Olha, eu acho que é uma competição diferente, onde tudo que envolve, ela tem uma proporção maior. Acho que a gente tem que entrar comprometido, porque afinal de contas é uma partida oficial, independente da nossa situação no campeonato. A gente tem que entrar numa competição sempre para vencer, né? Só que a gente tem que ver o planejamento que a diretoria está fazendo, o PC vai fazer, a gente não sabe ainda o time que vai jogar. Mas eu acho que o time que for jogar, eu acho que a gente tem que entrar comprometido e em busca da vitória, porque a gente vem numa sequência muito boa. E sem dúvida nenhuma, se a gente fizer um bom resultado na quinta-feira, vai nos embalar ainda mais para chegar no domingo e fazer um bom resultado no domingo também. Era exatamente nesse caminho que eu queria conversar contigo, Agenor. Começar a sua americana com uma vitória, convencendo, mostrando que o Jack tem potencial, é uma maneira de melhorar ainda mais a confiança para essa sequência no campeonato brasileiro? Vocês conversam sobre isso, é essa a ideia? Olha, eu acho que sim, eu acho que esse jogo veio no meio de uma semana, onde a gente veio de bons jogos, a gente fez quatro jogos muito convincentes, digamos assim. E esse jogo, eu acho que dentro de casa, dentro do nosso torcedor, a gente tem que confirmar isso ainda mais e buscar resgatar ainda mais aquela confiança que a gente tinha no nosso torcedor perto de casa. Porque no domingo, no campeonato brasileiro, a gente espera que o torcedor venha e compareça, porque sem dúvida nenhuma, a gente vai sair da situação, mas com o apoio do torcedor. E vocês enfrentam um adversário que já é conhecido, né? Já enfrentaram ele no campeonato brasileiro, também teve amistoso aqui antes de começar os campeonatos, a temporada, enfim. Qual a vantagem disso, né? Já começar contra um adversário que vocês conhecem bem? Olha, eu acho que é importante tu conhecer o adversário, porque tu vai anulando esse ponto positivo que ele tem. E a gente já jogou contra eles, infelizmente a gente perdeu dentro de casa. Eu acho que naquela fase que a gente perdeu dentro de casa era uma fase e outra. Eu acho que o momento nosso é muito bom e a gente tem que tirar proveito desse momento e a cada dia melhorar mais, porque a gente sabe que esse segundo semestre vai ser ainda mais difícil do que foi o primeiro. Com essas duas competições, o retorno do campeonato brasileiro, essa questão de poupar jogadores não é só aqui no Joinville, sim em vários clubes do futebol nacional. Como que tá o Agenor? O Agenor se coloca à disposição ou se vier uma foguinha, um tempinho para conseguir intensificar os treinamentos para o jogo contra o Fluminense, você agradece? Olha, eu pedi pra jogar, independente do que vai acontecer, eu pedi pra mim jogar, porque eu venho numa sequência muito boa, numa sequência onde cada jogo que passa eu venho pegando mais confiança, mais ritmo de jogo, mais tempo de bola. E eu acho ruim pro goleiro ficar parado, apesar de que tu aproveita esse momento parado pra treinar, né? Só que eu acho que eu tô com a confiança muito em alta e eu não quero deixar passar um jogo tão importante, uma estreia de Sul-Americana, onde... Acho que é a primeira vez que o Joinville joga também, né? E eu não quero deixar passar, porque eu vim aqui pra jogar e quero aproveitar todo o tempo que eu tenho pra demonstrar meu futebol e ajudar o Joinville. Ainda sobre isso, Agenor, acredito que no Inter tu até tenha vivido algo parecido aí, quando jogando, aparecendo no time quando é culpado, enfim. Mas esse é o momento também que tem jogador que não tá aparecendo muito, pode aparecer. Tu acredita que esse jogo também vale pra isso? E queria saber se tu já tinha disputado uma outra Sul-Americana pelo próprio Inter ou outro clube? Olha, eu fui campeão da Sul-Americana e já com o Inter, né? E por isso eu conheço bem... O que é o jogador? Eu tava de reserva, né? Quem jogava era o Klemmer na época, né? Mas a experiência foi muito ótima, porque eu era muito novo naquela época e foi pra todos os jogos. E aprendi muito naquela época, aprendi bastante com o professor Tito lá também na época. Mas eu acho que, independente do time que for jogar, eu acho que se for time misto, se for time reserva, eu acho que todo mundo tem que aproveitar a oportunidade. Porque a gente sabe que agora tá se formando uma equipe padrão e que todo mundo já tá conhecendo quem é quem na equipe. E esses jogadores que não vêm jogando, os guris que vêm subindo da base pra terminar com a gente, eu acho que é importante ter um grau de disputa da mesma intensidade que a gente tá tendo no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é válido, independente de quem for jogar, mas tem que sempre buscar a vitória, porque afinal de contas a gente tá num clube onde a gente sempre busca o melhor. Ó, Janor, você falou de confiança, que é um momento que você tá passando muito bem, inclusive aqui no Joinville. E a gente teve, a gente sabe que o goleiro se cobra muito, né? A gente sabe que o jogador se cobra, mas o goleiro se cobra bastante. A gente teve um Joinville que não tomou gol três jogos, sendo que um clássico contra o Bahia, um Vasco da Gama no Maracanã e também um Cruzeiro que é atual bicampeão. Além disso, um tempo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, depois daqueles 2x0, e um tempo contra o Grêmio. Praticamente quatro jogos sem tomar. Você, Janor, busca isso também, essa meta, essa coisa de querer ajudar, obviamente, e não ser vazado? Olha, eu procuro sempre, todo jogo, dar o meu melhor sempre. Porque eu entendo que a defesa sólida ali atrás te dá muito mais tranquilidade pra tu buscar o resultado. E, sem dúvida nenhuma, eu me cobro bastante, me cobro esses dois gols que eu tomei do Grêmio, independente se foi defensado, se não foi. Eu acho que tu sempre tem que procurar o melhor pra ti sempre, né? Só que tem vezes que tu não vai conseguir defender a bola, tem vezes que a bola vai bater e vai entrar, vai desviar, tu não tá no momento certo, na hora certa. Só que eu tenho conversado bastante com a defesa ali, porque, afinal de contas, a gente ficou esse período ali sem tomar gols. Eu acho que foi muito porque a gente tava consciente do que a gente tava fazendo dentro de campo. E a gente demonstrou isso pro torcedor, demonstrou isso pra todo mundo que tá vendo, que a gente tem condições de se manter na Série A, fazendo o simples ali atrás e dando tranquilidade pro pessoal lá da frente. Rogênio, na hora que você entrou lá em campo contra a equipe do Grêmio, bateu aquele friozinho na barriga, voltando ali de novo, atuar lá no Rio Grande do Sul. E agora contra uma grande equipe, que foi o Grêmio, bateu aquele friozinho na barriga, deu um pouquinho de ansiedade, mas também ficou aquela sensação de que poderia ter saído um resultado melhor, um pouquinho frustrado. Olha, acho que jogar contra o Grêmio pra mim sempre vai ser especial, né? Porque, afinal de contas, a gente é bastante cobrado lá no Sul, lá quando é clássico, né? Mas eu fiquei tranquilo, acho que no momento internacional já passou, acho que não posso levar essa rivalidade sempre que for jogar contra o Grêmio. Mas, claro que vencer ele tem um gosto especial, eu brinco com que os meus amigos são grêmistas, que o Grêmio sempre me dá as minhas maiores alegrias, né? Porque, afinal de contas, foi em cima deles que a gente teve uma vencibilidade muito boa lá dentro do Internacional, né? Mas acho que foi apenas um jogo só, acho que procurei dar meu melhor sempre. Lamento pelo resultado, porque eu acho que a gente deixou, no mínimo um ponto a gente deixou em Porto Alegre. A gente fez um primeiro tempo muito bom lá, onde a gente não soube matar o jogo. E, infelizmente, o futebol é assim, o time grande vai ter as oportunidades, vai chegar, vai matar o jogo. E se a gente não chegar lá e não fizer a nossa parte, não fizer o jogo e não souber administrar a partida, a gente vai acabar perdendo como a gente perdeu. Ô, Janor, em algumas entrevistas que você concedeu, você falava muito da atitude do Genvírio, principalmente dentro de casa. Você crê que o Genvírio já começou a retomar essa atitude? Olha, eu acho que sim, porque a gente vem numa crescente, onde todo mundo está se cobrando. Não existe mais aquela situação de que um está afastado, um está numa situação diferente do que o outro. Eu acho que todo mundo está aí brigando de igual para igual pela oportunidade. E cabe ao PC escalar quem está aí melhor. E isso fortalece o nosso grupo, porque, afinal de contas, a gente não deseja mal de ninguém, do companheiro. Só que a gente, todo mundo remando no mesmo barco, fica mais fácil a gente sair da situação. Obrigado. Obrigado.